Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mineira mais uma vez na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo de SnowRunner aqui para o canal. O vídeo de hoje eu gostaria de estar fazendo para falar sobre o patch 5.0, a atualização que eu já comentei aqui e que acredito eu que todos nós estamos esperando para ela chegar, mas ela ainda não chegou e pelo jeito não vai chegar amanhã, na quarta-feira ou hoje aí quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui porque os meus planos eram assim que o patch 5.0 fosse divulgado, eu iria comentar a respeito da nota da atualização de maio, atualização da comunidade do mês de maio, que o gerente da comunidade, o Jelly Foch, publicou no fim de maio. E eu ia fazer um resumo dessa nota, que foi uma nota bem curtinha e ela já adianta alguns pontos do patch, e aí eu ia entrar no detalhe dos patches assim que eles divulgarem a nota do patch. De acordo com o gerente da comunidade, eles vão divulgar o patch notes, ou seja, eles vão fazer um post, nesse post, eles vão colocar tudo que o patch vai atualizar no game, um dia antes do patch ficar disponível para download. Hoje não foi nada publicado, então eu acredito que se esse patch sair até o fim da semana, lá pela, talvez hoje quarta-feira, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eles divulguem a lista, ou então só quinta-feira. Independente disso, como ainda não tem nada, eu vou fazer um vídeo aqui para a gente ter uma ideia do que pode vir no patch, mas eu vou alertar, e de acordo com o que o próprio gerente da comunidade divulgou. O que eu vou ler aqui não é o patch completo, e coisas daqui podem ser retiradas e inseridas, uma vez que o patch não está pronto, tanto que ele não foi divulgado. Então vamos direto ao ponto. O gerente da comunidade começou lá, como sempre, agradecendo, e falou que o feedback está muito bom, e que hoje eles iriam compartilhar um pouquinho do que está por vir no patch notes 5.0. Então, uma dessas novidades vai estar relacionada à correção de bugs. Quais são as correções de bugs que já foi mencionado na atualização da comunidade na semana passada? É, o bug a respeito das cargas caindo, passando através ali das caçambas e dos implementos, tá? E também as cargas que pessoas querem usar uma caçamba só e fazer pilhas, né? Colocar uma carga em cima da outra, são a carga dupla. E relacionada a bugs também, eles falaram que bugs nos volantes do PC, né, de configurações, etc. Vão ser corrigidos, e também alguns problemas de colisões, caminhão que às vezes está dando asfalto, que leva dano, pedra, árvore e etc. Aí ele falou, o que mais a gente pode esperar desse patch? A adição do quarto mapa da região da Rússia, Taimir, né? Esse mapa aí vai se chamar em inglês Rift, e eu acho que em português ele já está traduzido como Fenda, tá? Também vai vir relacionado a adição de conteúdos e skins para veículos, o Force Feedback nos volantes para o PC, tá? E mais espaços para a gente começar e salvar jogos. Hoje a gente só dá continue, e depois nós vamos ter ali na tela inicial do jogo, mais três espaços que a gente pode criar três jogos novos e fazer saves naqueles espaços ali. Isso é muito bom para criar conteúdo, fazer testes e etc. E também adicionando mais conteúdo no jogo, esse patch a gente pode esperar que vai vir aí uma câmera, o que chamam de Flycam ou câmera voadora, acho que dá para traduzir melhor falando que é uma câmera livre, no modo de mods, para a gente poder analisar ali os mods, enfim, pegar ângulos melhores dos carros, tá? E também para o patch notes 5.0, adicionando conteúdo, ele falou que a gente pode esperar para vir os retrovisores funcionando e suporte para os volantes nos consoles. Eu vou repetir que até o patch notes, a lista do patch notes ser divulgado oficialmente, a gente não tem certeza, mas no update de maio, no dia 28, ele comentou que os desenvolvedores estão esperando entregar isso para a gente no patch notes 5.0. E foi praticamente isso que eles comentaram nessa update da comunidade do mês de maio. Foi coisas bem curtinhas, mas que a gente está esperando muito. E eu vou dar agora o meu comentário, que é o seguinte, Eu acho que os desenvolvedores estão demorando para divulgar esse patch por dois motivos. O primeiro, que o patch anterior não só deixou de corrigir algumas coisas que prometeu corrigir, como adicionou bugs novos, tá? E com isso, eu percebi, como eu já comentei no vídeo anterior aqui, que as reclamações com relação ao game e o suporte do game aumentou um pouco, não só no fórum do próprio game, mas também em Reddit, grupos de Facebook, Twitter e etc. Então, eu acredito que eles estão se dando um tempo para entregar uma atualização melhor e, de fato, entregar coisas que está todo mundo esperando. Não só a parte do pessoal que joga no PC, mas a parte do pessoal que joga no console. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pequeno adiantamento do que pode vir no patch 5.0, mas a gente vai saber tudo o que vai vir oficialmente, só quando eles divulgarem a lista e um dia depois o patch vai estar disponível para fazer o download e eu espero, sinceramente, que isso aconteça até o fim dessa semana. Não só para nós, quem joga no PC, mas para quem também joga no console, tá? Muita coisa tem que ser feita no console com relação à adição de conteúdo, como retrovisores, farol e etc. Mas os bugs nos PCs também aumentaram muito, tá? E isso fez com que o pessoal diminuísse a jogatina no SnowRunner e não é isso que eles querem. Então, vamos esperar e ver o que vai sair dessa quietude dos desenvolvedores para ver como o game fica, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e assim que sair o patch notes, a lista, eu divulgo aqui traduzindo tudo o que a gente pode esperar que vai vir na próxima atualização. Beleza? Obrigado, forte abraço, até a próxima, fui!